Alô, quem tá falando aqui é o Sasuke Otira para Alborito 4, vamos matar o pessoal aqui, agora nós vamos conseguir matar todo mundo, como sempre, vamos, vamos, vamos explodir o ursinho, bem bonitinho, e vai né, bora! Tem que pegar os caras, vai lá, ô gente, dá hashtag Among Us para eu fazer vídeo de Among Us, né, bora, vamos matar o coelhão da Páscoa, para motivar o marrom, para o chocolate, Então bora aqui matar o ursinho, de Gamibar, também dá hashtag, hashtag Boruto vs Naruto, e aqui dá hashtag Sasuke é o melhor, eu vou dar cançãozinhos, Mas dá pra ver que é difícil, né, então bora, vamos matar aqui o coelhão, devia ser um golpe crítico, mas tá bom, foda, estamos bons, E aí gente, hoje é as, acho que as nove da noite, hora do jantar, eu vou fazer um vídeo, do Fifa e Sniper, Sniper vs Ladrão, dois vídeos, Vocês que gostam de dar aí pra ladrão, fazer vídeo aí, faço uma alegria, E salve pra todo mundo, e se inscreve no canal, e deixa o like no vídeo, e compartilha esse vídeo com seus amigos, Se inscreve também, hein, se inscreve no canal, e se inscreve também, hein, se inscreve no canal, hein, Eu de olho em você, hein, eu vejo a hora que você corta os vídeos, na piata, Tá bom, vou ver aqui, vou jogar a partir de dia, muito da hora, vocês podem ver que eu vou pegar ele, Tá bom, esse daqui é muito fraco, ele já morre do final, eu vou deixar ele morrer, Eu gosto, ó, a primeira é jogar assim, sem tocar, Deixa pra assistir o vídeo, Bom, deixa a boca, Tô sim, só sacando, Tá bom, vou ver aqui, Um golpe da cabeça, Um golpe sem cabeça, Passar aqui, pegar aqui, Bora, Passar aqui, pegar aqui, Tô vendo aqui, Eu odeio, eu devia nem comprar aqui, Tá bom, né, a vida, O jogo comprando pra mim, Jogo sacando, Ixi, Ah, gente, eu não consegui chegar aqui, Mas tá bom, né, nós tentamos, nós tentamos, nós tentamos, nós tentamos, Na cara, Na cara, Do coelho, Toma coelho, Aí ó, eu só abro de espaço, Aí eu caí, Aí ó, dá pra ver, Vou sofrer, Eu jogo ao burrito, Eu jogo ao burrito, Há muitos tempos, Eu jogo ao burrito, O pai acha que eu não vou olhar, Nem você, rapaz, Aqui ó, Ou eu posso, Tentar, Estão quase chegando, Ah não, eu não posso dar um combo, Supremo, Bom, A partir de, Depois eu abro, Nos ataques aqui, Porque ela pula muito alto, Agora tem o terceiro personagem também, Então vamo, né, É, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, achando uns milagres que aconteceu aí no jogo então os upgrades aqui que tem que comprar raro agora sim estamos no dinheiro Bom, isso aqui é a bomba, eu gosto da potecada, bom? Bom, eu vou economizar dinheiro, pra depois comprar o elástico, então vamos levar todos os ursinhos, esses nomes maravilhosos, já disse o que a gente falou, todos os ursinhos, todos os sábados, vai ter live, todos os sábados e domingo vai ter live, vocês estão ligados? Bom, ele não vai conseguir enxergar, o cara ali anda muito rápido, tá bom, então tá, eu vou jogar só mais essa partida e já vou terminar o vídeo, vai ser um vídeo bem longo, eu vou fazer um vídeo de sniper versus ladrão, deitado, alpiata, amo alpiata, alpiata, pode falar, a vitória, mas eu peguei aqui, ia ser bem útil, pelo menos eu peguei aqui, eu quero pegar aquilo ali, mas tá bom, obrigada! Nós, Sasuke e o Tino se despedindo e tchau!